O Vasco tenta uma descida, adiantando o time todinho. Paulo Roberto, Caúcho, bateu no Julinho, Wilson pela ponta direita. Bloqueado pelo Alcir. Aí o Paulo Roberto. Pelo! Paulo Roberto! Depois de uma jogada linda pela ponta direita com Wilson. Deu de presente para o Paulo Roberto, completamente livre. Bom sucesso, zero no primeiro tempo, Maracanã. Aí o Marco Antônio. Bloqueado pelo Carlos Alberto, Roberto Dinamite. Houve ou não houve, Batista? Bom, o Roberto dominou a bola, jogou na frente e foi calçado por trás. Eu quero acreditar que não tem outra alternativa a não ser marcar a penalidade máxima. Expectativa. Tá aí o Dinamite. Tala! Dinamite! Cobrou com grande categoria o artilheiro do Vasco da Gama. Aliás, o artilheiro do Campeonato Carioca de 1977. Pedrinho, goleiro do bom sucesso para o lado, a bola para o outro. E o placar do Maracanã registrando o Vasco da Gama, dois. Bom sucesso, zero. Uma boa saída e vitou o terceiro gol do Vasco. A marca de 42 minutos do período complementar Maracanã, Vasco da Gama, dois. Bom sucesso, zero. Paulinho! Olá! Paulinho! Quem que há? O zagueiro do bom sucesso deu a bola. De presente ao atacante do Vasco da Gama. Dário, camisa número 3. Ele que vinha jogando uma grande partida no Maracanã. Paulinho, 16 da camisa.